A campanha titulada Comando da Saúde foi realizada no posto da Polícia Rodoviária Federal em parceria com importantes órgãos da região. Os caminhoneiros eram abordados na rodovia e convidados pelos policiais rodoviários a participar do evento, que tem como objetivo zelar pela saúde nas estradas. Na verdade o objetivo do evento é verificar a condição de saúde do caminhoneiro. Nós sabemos que é uma profissão que normalmente o caminhoneiro não se preocupa, ele não tem tempo para se preocupar com isso, com a saúde dele que é importante, que é primordial. E esse é o momento, nós fazemos aí alguns exames, algumas orientações e deixamos a ele algum alerta em caso de ser detectado algum problema que possa vir trazer uma situação mais grave para ele. Então é basicamente um alerta, é alertar o caminhoneiro da necessidade dele procurar o serviço de saúde para cuidar da sua saúde. O evento foi desenvolvido a partir de importantes orientações até a realização de exames específicos. Olha, nós temos aqui mais ou menos um circuito, nós iniciamos por uma pequena palestra sobre orientação de trânsito e sobre o combate à prostituição infantil e juvenil, infantil, de crianças e adolescentes, não somente nas rodovias. Temos um cadastro, depois temos medição de pressão, alguns exames, se não me engano, são glicemia, a questão de colesterol, temos verificação da medição de gordura no organismo e é feito esse trabalho juntamente com o pessoal da Secretaria de Saúde, o pessoal do SESC Senat, então para ver se o caminhoneiro apresenta algum problema, apresenta alguma situação que venha a trazer a ele algum risco. Dentro dos exames estão sendo realizados testes para leucemia, testes de diabetes, exames de vista, pesagem e medição da massa corporal. No período de 8 da manhã, a 13 horas, dezenas de caminhoneiros devem passar por esse atendimento. E todos os que passaram pelos exames aprovaram a iniciativa dessa campanha. Excelente, eu devia ter direto, né, porque se a pessoa se precisa na cidade, tem um acompanhamento, assim já tinha, né, todo um ponto de apoio, né. Uma necessidade para o trabalho do senhor, né. É, uma necessidade, que tudo nós, às vezes a gente relaxa, né, e assim menos já tem um ponto de apoio que chegasse na estrada, né, para poder fazer, né. Para mim, eu acho excelente. Tudo certinho, graças a Deus, né. Qual que é a avaliação que você faz do atendimento aí? É, bom demais, né. Bom demais. Tem que fazer mesmo, porque tem muitos acidentes, né, e tem que fazer esses exames mesmo para a gente prestar mais atenção na BR e essas coisas. Muitas vezes, por conta do trabalho, a gente não tem tempo, né, de fazer. Então é uma oportunidade, né. É, oportunidade. Muito bom. Balanço positivo. De acordo com o médico especializado em medicina de tráfego, a campanha já é realizada há cerca de 10 anos e tem um resultado extremamente positivo junto aos caminhoneiros. O Comando de Saúde oferece para os caminhoneiros mais de 20 exames, entre eles, peso, altura, pressão arterial, acuidade visual, acuidade auditiva, força manual, glicemia, colesterol, triglicérides e vários outros, né. Agora, é, como esses motoristas estão aceitando esses atendimentos, qual o comportamento deles, o que já foi avaliado com relação a isso? O Comando de Saúde, ele é periódico, são quatro comandos no ano, e já tem mais de 10 anos a gente realizando esse evento, né. Então, o, ele é bem aceito pelos caminhoneiros, através da, quando o caminhoneiro fica sabendo da realização desse evento, ele procura o nosso Comando de Saúde. Como o senhor vê a importância desse Comando de Saúde? É a maneira da gente trazer para os nossos caminhoneiros, para os nossos usuários das rodovias, mais segurança. Haja visto que o caminhoneiro trabalha na estrada e dispõe de pouco tempo para buscar o atendimento médico. Detalhadamente, em que consiste esses atendimentos em cada caminhoneiro? É a maneira da gente buscar a qualidade de vida para esse caminhoneiro. Desse caso venha detectar alguma patologia, como hipertensão arterial, uma cardiopatia, um diabetes mérito e outras, a gente encaminha esse profissional para o posto de saúde, orienta. Aqueles casos mais graves, ele é medicado no local e reavaliado. Igual a gente pega muito crise hipertensiva aqui, hipertensão de 220 por 110, de 180 por 120, esse caminhoneiro é tratado dessa hipertensão no local e aí sim ele é liberado.